Oi gente, tudo bem? Aqui mais uma vez, vamos falar sobre o que a osteopatia pode trazer benefício também para o bebê. A gente já falou em outra conversão do Com, o que a osteopatia poderia trazer para as mães, para as gestantes no caso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como isso pode favorecer o desenvolvimento do bebê, né? É um cezinho tão pequenininho, frágil e que às vezes precisa de uma ajudinha. E aí a gente trouxe de novo a Lorena Sassuna para falar mais uma vez sobre esse tema que a gente ainda desconhece, né? Apesar de já estar há um tempo aí atuando, mas a gente ainda desconhece um pouco. Por isso, Lorena, mais uma vez obrigada. Tá, tá aqui. Para esclarecer, talvez as pessoas não tenham visto, o que é a osteopatia? Que danada é isso. Não é doença do osso, por favor. É o que todo mundo pensa. Todo mundo acha que a osteopatia é coisa de osso. Não é. Não é. Tá. É um método que a gente vai utilizar as nossas mãozinhas para fazer o diagnóstico e o tratamento do seu problema. Então, se você tem uma dor, falando de um adulto, né, você tem uma dor nas costas, a gente vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma avaliação precisa para aquilo e vai tratar. No caso do bebê, um pouquinho diferente. Pois é, eu fui pensando como é que a gente identifica um problema para dizer, não, preciso levar uma osteopatia. Porque já é difícil entender o bebezinho e saber que esse problema pode ser sonado com osteopatia. Como é que a gente faz isso? Nos bebês, quando eles têm, por exemplo, crises de choro muito intensas, refluxos, problemas no sono. Então, tudo isso a gente consegue melhorar com osteopatia. Existe um tratamento no bebê, é uma coisa muito sutil, muito suave. A gente trabalha muito no crânio do bebê, porque as alterações de posicionamento dos ossos do crânio repercutem em tudo isso. No corpo dele como um todo, no desenvolvimento dele e nos processos de viscerar, né, refluxos, choro, enfim. Eu tive uma bebê com refluxos e não foi fácil, né. E eu lembro que me comentaram, ah, você podia levar, fazer uma avaliação, não dei crédito, tá vendo? Tá vendo, não sabia. E foi difícil. Não foi fácil. Quer dizer, com refluxos a gente pode melhorar com osteopatia. Pode, pode bastante. Principalmente em bebês que tem, por exemplo, a sucção na ventosa. O meu caso. Porque a ventosa, na hora que é feita, por mais bem feita que ela seja, na hora que você puxa, existe uma tensão no sistema nervoso. Então, imagina que na gente, não só no bebê, mas existe uma ligação entre o crânio e o sacro. E essa ligação pode estar bem comprometida na hora que você faz um tensionamento com a ventosa. Então, você imagina que aquele cordão, a medula todinha é tracionada. Olha o tanto de coisa que pode acontecer de alterações no nosso corpo. Então, qualquer alteração, seja na passagem, num parto normal, seja numa ventosa, seja num fósseps, que aí é uma coisa um pouco mais agressiva, vai causar alteração nas articulações do crânio. E isso vai gerar. Você fazer uma avaliação, dependendo de como for o parto. O parto, exato. Às vezes, o posicionamento do bebê dentro da barriga, por exemplo, quando ele tá com a cabecinha do lado direito e vai ser um parto normal, ele precisa girar num eixo muito grande pra poder encaixar. Então, isso pode gerar um torcicolo. E aí, as alterações, uma compressão na base da cabeça, gerar um pouco de refluxo pela compressão de um nervo que passa aqui. Então, é muito interessante você fazer uma avaliação com a chapada num bebê pequenininho. Então, é o que você falou, observar se tá com muito choro, muito incômodo, aí seria interessante. Com o fluxo também, sim. E, coisa boa. Ajuda no sono do bebê. Muito! Ajuda muito. Algumas alterações nessas articulações, principalmente na esfenda basilar, que é uma articulação que a gente tem dentro. É uma articulação muito importante que a gente tem dentro do cérebro. Imagina, de uma forma bem lúdica, que é a nossa memória RAM. Tá. Do computador, a memória RAM, tá? Então, a partir daí, ela tá no eixo da cabeça, no meio da cabeça. Não aqui em cima, lá dentro, na base da cabeça. Tá. Imagina que ela tem movimentos assim, assim, assim. Ela pode fazer todos esses movimentos. Só que, de acordo com as tensões que acontecem, no parto ou fora do parto, posicionamento da cabeça que o bebê fique, essa articulação pode estar comprometida, pode ter algum probleminha. E aí, isso vai gerar uma alteração no sono do bebê. E é um movimento bem sutil que a gente vai lá, avalia e corrige. É bem simples, bem suave. O bebê não sente nada. Na verdade, ele vai dormir. Isso é incomodo. Ele não dorme porque realmente incomoda. Incomoda. Imagina que tem uma pressão na tua cabeça o tempo inteiro. E quando o bebezinho, ele tem aquela cabeça meio achatada? Ou a gente nota que ele tá sempre no rosto, só numa posição? Sei lá, isso é uma... Acho que já deve ser um... Mais notório, né? Como é que a gente diz? A gente vai avaliar isso pra gente, chama de plausocefalia, uma simetria no crânio. Às vezes, posicionar ou às vezes, na hora do parto, ele não voltou, né? Na hora do parto normal, ele teve aquela compressão. Os ossos, eles se cavalgam, exato. E ele não teve a capacidade de se reposicionar. Então, a gente vai lá e reorganiza essa assimetria. E... Diz que o não-sefala, parece que você vai ficar esmagando. Não, de jeito nenhum. A gente vai lá e reorganiza, tá lá o crânio. Não, não, não. É suave, não. É uma técnica bem sutil. Na verdade, eu não vou... Imagina que a gente tem duas formas de tratar. O osso, ele gosta, por exemplo, de ficar assim. Eu posso tratar ele de uma forma funcional, que a gente chama. Que é deixar o osso desse jeito. Ele gosta. E eu vou tentando... Quando ele vai, assim, aceitando, eu vou tentando reposicionar. E a gente pode tratar de uma forma que a gente chama de forma estrutural. Que é o encontro ao que ele gosta de fazer. Essa é mais incômoda, mas não chega a atrapalhar nada no bebê. Ele não sente dor, ele não sente nenhum desconforto desse tipo. É bem suave. A técnica é muito sutil. E com que idade que a gente pode levar o bebê para fazer o seu patente? Na hora que nascer. Juro. Juro. Na hora que nascer, você pode levar. Quanto mais cedo você levar, menos problemas ele vai ter no futuro. E menos problemas para você, mamãe. Menos... Nenhum, nada que a gente tem. Isso não pode fazer. Tudo... Não, tudo pode fazer. Para finalizar, que cuidados que a mamãe deve ter na hora de escolher o osteopata ou vovô? Que sinais ela pode observar? Então, sempre perguntar se ele tem experiência com criança, que também não são todos os osteopatas que trabalham com isso, né? Porque hoje é uma parte da osteopatia que está sendo muito divulgada, ainda bem, né? E está sendo mais estudada. Então, as pessoas estão começando a se especializar um pouco mais. Tem que ter uns cursos à parte, né? A gente faz as mesmas técnicas no adulto, porém, na criança a gente tem que ter um jeitinho mais tranquilo de trabalhar. Então, pessoas mais agitadas assim já não conseguem ter um resultado tão bom com os bebês. Pergunta se a pessoa, se o osteopata tem experiência com o bebê. Acho que vai valer a pena. Mais alguma dica para o meu? Levem os seus filhos para o osteopata. Vale a pena. Vale a pena. Pelo menos para uma avaliação. Se você tem alguma ideia, ah, meu filho está... eu acho que ele tem isso. Leva lá. Conversa com o osteopata. Vê qual que ele vai dar. A dica que ele vai dar. Porque dependendo do que a gente enxergue no paciente, a gente pode encaminhar ou dizer assim, ah, mãe, eu acho melhor você ir para fazer alguma outra coisa. Isso aqui não vale a pena para a osteopatia. A gente corrige e organiza tudo que tem que ser corrigido. E ele pode seguir com outras técnicas, assim, para um desenvolvimento melhor, se for o caso, né? É legal que parece simples, né? Sim. Que resolve um problema que a gente vê gigante com toques... É assim de cima mesmo? Mas é, são pequenos toques. São toques muito sutis. Imagina assim, coloca a cabecinha do bebê aqui e a gente vai tocando nos ossinhos da cabeça como se quisesse enxergar como está posicionado. Como se a gente tivesse olhinhos nos dedos. A gente observou tudo aquilo, avaliou, viu quem é que está mal posicionado para reorganizar. É bem simples, é bem suave. E aí, com esses pequenos movimentos, a gente vai relaxando aquelas tensões que existem na cabeça. Porque imagina, se os ossos estão mal posicionados, existem alguns tecidos, algumas fáceas. Tem uma fácea que divide o cérebro no meio. Fácia é eu. Fácia. Fácia, imagina assim, é uma pelezinha que a gente tem no corpo inteiro. Não sei se você já viu na anatomia, mas o cérebro é dividido em dois. Sim. Certo? Até eu chego. Pronto. Para ele ser dividido assim, existe uma fácea, uma pele, que passa no meio desses dois lobos do cérebro. E ela está presa nos ossos. Tá. Tanto em cima, quanto embaixo. Então, a gente tem várias fáceas dentro da cabeça. A gente imagina que os ossos estão assim. Então, está tudo tensionado. Na pele assim. A gente vai distensionando essas fáceas e reposicionando os ossos. E aí, organiza. Ele começa a ficar mais calmo e mais tranquilo. Então, obrigada, Lorena. Nada. Pois é, muita informação importante. Eu acho que se eu soubesse, se eu tivesse dado atenção mais antes, eu acho que teria facilitado muito a minha vida e da minha filha. Sim, bastante. Então, mas espero também ter ajudado vocês. Na próxima semana a gente se vê de novo, aqui no Conversando Com, sempre às 18 horas. Tchau. 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 Tchau.